Eu quando treino às 7 da manhã, confesso que não compro praticamente nada antes de ir. Ou meia banana e um café. Mas depois não desfaleces no ginásio? Não, porque eu tento de rentabilizar uma zona ao mais alto nível. Portanto, eu acordo mesmo de 5 minutos antes de ter que sair. Portanto, é só equipar e ir. Quando volto o treino, aí sim, preparo o meu pequeno almoço com calma, que é este que vamos ver aqui. E são elas que fazem o sumo. O sumo elas gostam muito de fazer. Queres a dizer, Diana? Mas digam lá que em nossa casa já evoluímos esta máquina para uma normal. Oh mulher, qual é que tu tens em casa? Tenho uma bocadinho mais automática. É só pôr as laranjas e saias? Não, é que tu estás da área definitiva assim. Ah, pois. Tu consegues fazer este, Diana? Vamos lá ver. Tentas? Empurra para baixo. Bora lá, ver. Boa! A Cristina ajuda também. O que é que elas comem de manhã? Bebem o sumo também? Elas bebem sumo aqui que diz que pica um bocadinho. Porque às vezes as laranjas são azedas. Não é que faz ao supermercado e essas coisas. Sim, mas faço online, faço tudo. É? É. Pois tu és uma mulher muito prática. Sou muito prática e assim, já somos muito entre vir com o carrinho super cheio e carregada. Prefiro fazer online e pois sim, durante a semana tenho sempre que fazer uma outra vez. Então e o que é que vais fazer aqui hoje? Hoje vou fazer. Eu seguro, espera aí, está a descansar. Mas eu não sei. Pessoa é mexer neste ovo. Sabe? É ligar aqui. Tu só não ponhas no 14. Se me teres no 14... Isso ainda é a tua casa já. Exatamente. Estou experimentada. Este é este aqui? É. Queres pôr em que número? Tanto faz. Deixa por aí. Já tiraste? Espera. Ah, então vamos no 8. 8. Sim, pronto. Sim, boa. Um fiozinho de azeite. Eu vou fazer claras de ovos. Tu não usas as gemas? Nunca. É exato. Eu nunca uso as gemas. Claramente. Já ouviste o que ela disse? Eu já faço isto há muitos anos. Já vai dizer há muitos anos? Queres o quê? Está tudo aí. Na escola também fazes o chuminho. Olha, isto é um truque. Estás a ver que é para eu não pôr demasiado azeite e eu agora limpo. Já fazes isto em tua casa? Às vezes faço, por acaso. Ou seja, é só mesmo para a própria frigideira não pegar, não é? Não pegar. Pronto. Isto são claras de ovos. Isto vem sem garrafinhas. Sim. Já separadas para não estarmos tipo a estragar o ovos. E é para não estragares as gemas, não é? Para não estragar. Para não estragar. E é um desperdício. Isto é basicamente fazer ovos mexidos, mas claras mexidas. Percebes? Não sei se o oito é suficiente. Não, tem que ser mais, não é? E temperas com o quê? Só sal e pimenta. Sim. Então isto equivale para aia com outras claras, se as pessoas quiserem fazer com os ovos. Não sabes? Não. Estás habituada a pôr do pacote, não é? Estou habituada a pôr do pacote. E olha, e porquê que isto é melhor do que se comermos os ovos todos? Porque isto é proteína isolada. Ou seja, não tem gordura. Todos os ingredientes que estão nas claras, tu vais usar para treinar, vais usar no teu dia-a-dia, vais gastar. Ou seja, tudo o que aqui está é eficaz para o teu dia-a-dia, percebes? Já percebi. Pronto. Mas para quem não treina... Olha, a tua cozinha é nova, mas não é melhor do que a minha. Um dia deste vamos à tua cozinha. Estou-te a dizer que isto para aquecer primeiro temos que pôr ali, mas depois temos que baixar um bocadinho. Ok. A vida não estava quente o suficiente. Ainda não está. Elas estão aqui felizes e contentes a fazer os lumes no sumo de laranja. É, não é? Já percebi. É. Olha lá, tu tomas-me conta da cozinha que é assim. À vontade. Não sei se sabes, mas esta casa é muito concorrida. Eu sei. Então bate-me à porta diversas vezes. É um desassego. E não me parece que eu, assim vestida, que as pessoas me levem a sério nos próximos minutos. Portanto, deixes-me vestir ali ao quarto. À vontade, eu vou preparar um pequeno almoço para o teico. Tem uma pessoa minha ao ouvir uma mota. Ai. Não, tu não imaginas. Ouvi motas na sexta-feira, era um padre. Ou estou ao ouvir motas outra vez, não imagino o que é que será. Quem vê lá. Oh, Terezinho, se calhar vais aqui tomar conta. Pode ser. Pode ser. Que o meu jardineiro de vez em quando entra em casa, só que eu tenho medo que ela caia. Eu já volto. Conto e explico às pessoas como é que isso se faz. Pode ser. Ok. Eu estou aqui a fazer as claras mexidas. Quer mexer, Kika? Quer mexer? Força. A Kika está-me a ajudar a fazer as claras de ovos. Depois, eu vou colocar em fatias de pão escuro. Por si são... Ah! Acidentes na cozinha, não faz mal. Já está. Assim. É. Está quase. Está quase. E agora preciso de um prato. Com um pão. A Kika é que vai escolher o pão. Qual é o pão? Muito bem, Kika. Uma torrada de pão escuro. E agora, vamos desligar isto. Fazer assim. Como a mãe faz em casa, não é? Assim. E isto é o meu pequeno almoço. Também pode ser um lanche. Também pode ser a meia da manhã. A torrada de pão escuro. A torrada da Kika? A torrada da Kika? Ok. Bom, já tem muitas laranjas. Supostamente, segundo os nutricionistas, só podemos usar duas laranjas por sumo. Não podemos exagerar, porque só podemos comer, acho que é quatro peças de fruta ao longo do dia. E, portanto, se gastamos... Já está lá. Já pode ser até pessoas. Que espetáculo. Obrigada, André. Obrigada. O que é que eu estava a dizer? Fiz torrada de pão escuro com claras, que é o que eu coloco em almoço e, às vezes, ao lanche. E estava a explicar que o sumo de laranja só convém ter duas laranjas. Pois é, porque nós temos a ideia. Ai, vamos comer um pequeno almoço saudável e é um sumo com quatro laranjas. Quatro laranjas e, assim, gastamos a cota de frutas ao longo do dia. Porque, se forstamente, só pode disponer. Eu acho que é quatro. Quatro peças por dia, não é? Quatro peças. Portanto, se gastas logo quatro no sumo de laranja... Há muitas pessoas que comem muita fruta ao longo do dia e acham que estão a fazer uma alimentação saudável. Mas não é porque têm muitas frutas. E depois têm açúcar a mais, não é? A Diana ia servir agora aqui os sumos. Querem que a Cristina ponha? Sim, a Cristina é melhor. Espera aí. Espera aí que a Cristina ponha. Para vocês beberem um bocadinho de sumo. Espera. Assim. Eu acho que estas são das boas. Não são iguais às da mãe. As da mãe é que são azedas. Quica um bocadinho às vezes. Experimenta lá. Quica, vamos experimentar. Estás com medo? Olha, tu naquele momento... Boa! São boas? Claro! São boas. Tchim, tchim. Tchim, tchim com a mãe. Boa! Olha, tu das gravidez delas engordaste... Tu deves ter engordado. Das três, o mesmo que eu engordei do meu. Para aí. Não, eu engordei um valor absolutamente normal. Sim. Que é tipo 9 kg. 9 kg. Sim. Que é 1 kg por mês. Portanto, eu nem sequer fiquei abaixo daquilo que é recomendado. Porque há muitas pessoas acham que eu engordei tipo 2 kg. Mas tu faz a mesma alimentação. Quando estás grávida, tu fome não estás. Faço tudo igual e pratico exercício. Mas não estás fome, não? Estás fome, não? Estás fome, mas vou controlando, imagina. Em vez de comer 3 em 3 horas, como de uma hora e meia, uma hora e meia, umas coisas de saudáveis. E depois não te chateias as pessoas estarem todas a dizer, ai, coitadinhas das meninas. Ai, eu te chateia, mas como vês elas são muito magrinhas, raquíticas. Estão com falta de alimento. E tu não. A tua alimentação é a tua alimentação, a delas é a delas, não é? A delas, eu confesso que é muito menos regrada do que a minha, até porque quando eu tinha idade delas, não fazia nada do que faço agora. Portanto, elas têm tempo para, em adultas, serem mais regradas. Olha, e tu tens aí um projeto novo agora. Pois é. Conta lá. Olha, é um projeto também ligado a crianças. Sim. Para ajudar famílias que queiram reaver algum investimento que fizeram com material de bebê, com carrinhos que investiram, com cadeirinhas da papa. Agora podem... Queres o pãozinho? Agora podem vender-lo na aplicação da Babyloop que eu criei, chama-se babyloop.pt. E podem vender esse material que já não está a uso. Imagina, tu tens a aplicação, mas qualquer um de nós pode lá e pôr as coisas a vender. Qualquer pessoa pode vender os seus materiais lá. É muito fácil. Basta fotografar com o telemóvel e pôr na aplicação. E pôr esse material. Boa! Já está a sejar a cozinha. Esse material vai ser vendido, vai ser todo limpo, higienizado por profissionais e vai ser posto à venda para dar oportunidade a outras pessoas de comprarem material em boas condições. Isso é muito giro. Eu vou pôr o link também na minha página para as pessoas... Obrigada Cristina. Não, é porque nós... ... ... ...